E olha, o presidente Jair Bolsonaro parabenizou os deputados pela aprovação em primeiro turno da nova Previdência. Vamos conversar então com Luciana Colares de Holanda, direto do Palácio do Planalto. Olá, Luciana, bom dia pra você. Olá, Renata, bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comemorou e cumprimentou os parlamentares pela aprovação em primeiro turno da nova Previdência. Na mesma mensagem, ele também falou diretamente ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o presidente, o Brasil está cada vez mais próximo de entrar no caminho do emprego e da prosperidade. E os compromissos hoje começaram logo cedo aqui no Palácio do Planalto, com um café da manhã com a bancada evangélica. O encontro acabou agora há pouco e a agenda segue bem cheia nessa quinta-feira. O presidente Jair Bolsonaro recebe aqui no Palácio do Planalto ministros, parlamentares e no fim do dia ele participa da posse do novo diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem. Renata, voltamos ao estúdio. Obrigada, Luciana, pelas suas informações.